Hoje o pessoal só quer saber da poesia acústica, Tigrão. A gente pode crer no nosso familiarizado, mas deve ser legal, velho. Como é que é? Tiver meio que uma musiquinha por trás e o cara só falando sem cantar? Cara, é um pupurri de vários artistas numa história, tipo, numa espécie de faroeste caboclo em que não é apenas Renato Russo, tá ligado? São todos os artistas do hype, contando uma história... Mas cantando os bagulho antigo? Não, não, cantando uma música de 10 minutos mesmo. Pode cantar. Um começo meio que fim, assim, e vão se alternando. Quando a gente morava na Suécia, um salve pro amigo BLD goiano. Mano, ele tinha o costume de quando ele se levantava, ele botava uns contos goianos no talo, Gal, no talo. E ele foi assassinado porque ele não foi correto, não sei o que. E, mano, eu ficava maluco com essa porra. Quem é goiano aí deve saber que tem uns contos, velho. O cara escreveu no chat aqui que nesse esquema da poesia acústica, tigrão, meio que todos são Renato Russo. É tipo isso. Eu saquei. Sacou? É good, velho. É good demais, velho. Cara, pensa só. A gente escutava Faroeste Caboclo e, pô, mano, todo mundo sabia de cor, música longa e tal. Imagina, tigrão, um Faroeste Caboclo que em várias partes da música vai trocando. Uma hora é Renato Russo, de repente é Cazuza, de repente é Liz Regina e a música vai indo, tá ligado, velho? É 10 minutos de música, mas só qual... Foda, não é? Foda, não é? Tá bom. Teve uma época, tigrão, que, por exemplo, você virava e falava, Gal, você é uma bruxa. E você determinava... Queimando fogo. Não, eles tinham, então... Não, isso era quando você tinha certeza. Mas quando você não tinha certeza, os caras te amarravam com uma pedra gigante e te jogavam no lago. Se você boiasse com a pedra amarrada, tu era bruxa e aí eles te botavam fogo. Se você afundasse e morresse, tu não era bruxa, mas aí você morreu. Porque é good, né, se for ver. Sim. Aí acontecia, rapaziada. No final, morri e tinha certeza que era bruxa, velho. No final, era meio isso, velho. Você acha que quem ganha a NBA é campeão do mundo, Gal? Mano, eu acho que o esporte como um todo tem essa veia de que no final é 100%. Todos os esportes são entretenimento. E aí, dentro desse entretenimento, histórias são contadas. E de repente, do jeito que essa história é contada, você consegue fazer com que a coisa faça sentido ou não, tá ligado? Eu acredito nisso, velho. Sim, e tem todo o argumento pra fazer com que a NBA seja campeão do mundo. Isso. Mas o fato consumado é que não é. Agora, o fato consumado é que não é. O problema é quantas pessoas acreditam ou não nesse fato, tá ligado? A maioria das pessoas, eu acho que não é a questão do fato, nesse caso. É a questão do que é considerado, tá ligado, Tigrão? O mundo, de uma certa maneira, considera a NBA como uma liga mundial e que existe um campeão mundial da NBA. Eu acho que o mundo, como a maioria das pessoas, consideram que sim, tá ligado? Apesar de ser uma coisa errada, eu estou com você, Tigrão. A NBA, você ser campeão da NBA, você de fato não é campeão do mundo. Mas eu entendo que a construção da história com que eles fizeram, colocaram eles numa situação em que um time que ganha a NBA falar que é campeão do mundo, é uma verdade e a verdade, às vezes, não importa se ela é verdade ou não. Não importa se você acredita que ela é verdade ou não. E se o cara que foi campeão acredita que é campeão do mundo, o time que ganhou acredita que é campeão do mundo, os torcedores que gostam e acompanham aquela liga acredita que é uma liga campeã do mundo, às vezes, só isso já basta. Por mais que quem esteja de fora olhe aquilo e saiba que não é, tá ligado? É uma história meio que quase de Patrick, Bob Esponja e Lula Molusco, velho. O Patrick e o Bob Esponja estão ali fazendo o campeonato mundial de caça de águas vivas. E os dois estão na maior good. Eles estão na maior good. Tem plateia, tem torcida, tem transmissão, tem tudo, tem tudo. E aí, o Patrick, quebrando todas as casas de apostas, ganha do Bob Esponja e é campeão mundial de caça da água viva na fenda do biquí. Porém, o Lula Molusco, olhando da janela tudo aquilo acontecer, pensa, nem f***endo que isso é campeonato mundial, o Patrick tá viajando. E, velho, tá uma puta festa na fenda do biquí. E eu tava torcendo pro Patrick, Tigrão. Leite, ovos e pão, Tigrão. Pão, quanto tempo tá o pão aí, tá ligado, velho? Esse pão aí, velho, pô, Jesus, né, dividiu o pão, né? Cara, olha, leite, ovos e pão, velho. É safe, velho. E o peixe, Gal, há quanto tempo que a gente pesca peixe? Ah, mas é um animal, né, é um animal. Não, mas aí é o leite e o ovo, é o jeito que o mundo... Não, mas esse leite também, a gente só pega o leite sem parar a vaca. Não, mas aí é... Não, mas você não precisa matar a vaca. O ovo, se a gente pegar, a galinha. Então, mas é que não precisa matar a galinha, velho. Eu acho que a gente tá no... Não deve ser da hora ela ficar lá, meu irmão, dando o ovo toda hora pra gente comer, velho. Ah, você espera ela dar o ovo, pega e sai correndo, velho. Só tem que ver se não tá o filhote dela lá dentro. Eu acho que nessa lista, Tigrão, ó, dá pra adicionar mais coisa. Ovo, leite, pão, vinho. Pô, no mesmo banquete, não é? No mesmo banquete que Jesus dividiu o pão, ele transformou a água em vinho. Esse cálice de vinho, quantas pessoas hoje não falam que é o segredo da vitalidade, não tem isso? Pô, você vai falar com aqueles tiozão, as tiazinhas que duram 200 anos, ah, qual o segredo? Aí sempre rola esse uma taça de vinho, né? Sim. Sempre rola, velho. Meu avô sempre faz a mesma piada, velho. Ele pega o cara esse de vinho e ele bebe um. Aí ele bebe outro porque é o de amanhã. Aí ele bebe outro porque é o depois de amanhã. Aí ele abre outra garrafa porque é da semana que vem. E aí ele vai sempre, velho. Aí. Que é um negócio, né, Gal, que eu percebi isso depois de um tempo aí, então, transmitindo o Valorante, eu entendi o que é o Valorante, Gal. O que é o Valorante? É tiro contra tiro, beleza? 5 contra 5 trocando tiro. Só que a parada é o seguinte, no Valorante você pode tacar animais. Legal. Você pode tacar magias. Legal. Você pode tacar fumaças. Legal. E você pode tacar o clima, Gal. Você taca clímanos, cara. Toma vento, toma tsunami, toma fio. Ah, esse clima. Toma vulcão, você taca clima no clima, tá ligado? Eu tava indo tão longe nesse clima, velho. Mano, quando você falou tacar clima, eu tava pensando, sabe o que, velho? Na Tiger Night, como é que é? No Tiger Lounge, eu tava pensando, cara, velho, olha lá. De repente você taca alguma coisa que fica um clima, saca? Não, não. Não é esse clima. Não, eu tô falando de climas. Tá. Porque tem uma situação ali que rola um clima, não tem? Ali, tipo, dependendo do que tá sendo tacado. Ah, meu irmão. Não rola. Pra mim, muita coisa é mó clima mesmo. Tipo, rola um clima, velho. Você tá aí estunado, sugado, tomando uma pombada na cara, recebendo uma onda, Gal. Uma onda. Então, então, isso aí tá mó clima, velho. É um clima, tá ligado? É um clima.